Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador lindíssimo da nova coleção de primavera-verão da Zara. Gente, tá maravilhosa. Já vou dar um spoiler aqui, ó. Comprei essa jaquetinha jeans que eu mostro pra vocês no provador. Tá maravilhosa a coleção. Tecidos com estampas do estilo 70, anos 90 também. A modelagem dos jeans também. Tem dois jeans que eu experimentei que eu fiquei, assim, encantada. Espero muito que vocês gostem. Eu sei que é um provador que vocês me pedem sempre pra trazer aqui. Só que aqui na minha cidade não tem Zara. Os shoppings que eu frequento também não tem Zara. Então não é sempre que eu consigo fazer esse provador pra vocês. Então aproveitem. Lembrando pra você que é nova aqui no canal, que nós temos uma lista de cupons de desconto com várias lojas parceiras, assim como Renner, C&A, Riachuelo, Arezzo, Amaro, Schultz. É só você conferir aqui no box de descrição. Tem todos os cupons junto com os links pra vocês aproveitarem. E quero dar uma dica pra vocês também agora pro Dia dos Pais. A Renner hoje, 10 do 8, está disponibilizando o cupom de 15%. É só você digitar Suelen Sato, tudo junto e tudo maiúsculo, ao finalizar a sua compra, em compras através do meu link, tá, gente? Em toda coleção masculina, tá? Então aproveitem esse cupom de 15%, é um descontão, pra compras acima de R$199, tá? 15% de desconto através do meu link em compras acima de R$199 na Renner. Aproveitem, meninas! Então é isso, vamos lá? E vamos de provador maravilhoso da Zara, gente. Tá incrível, um dos provadores mais legais que eu fiz, com peças mais bacanas. Gostei bastante, principalmente dos jeans, gente. Vocês vão conferir aí comigo. Vamos começar, gente, com o primeiro look, que é essa camisa cropped com babados, uma camisa 100% algodão. Ela é curtinha, com gola em lapela, sem mangas, tem esses detalhes de babados no mesmo tecido, né, da própria camisa. E o fecho é frontal com botões. Gente, é maravilhoso, me segurei pra não trazer, porque é difícil fazer provador. Se todo provador que eu for fazer, eu comprar uma peça de roupa, já era, tô falida. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça jeans, nessa lavagem mais clara, que eu também fiquei, assim, encantada. É uma calça 100% algodão, tá? Mentira, 99% algodão e 1% elastano. Ela tem a cintura super alta, possui bolsos funcionais. E esse efeito, gente, de lavagem, eu achei tão bonito. Gostei bastante, super a cara do verão. Ela ficou um pouco justa pra mim, eu peguei ela no tamanho 40, mas como ela tem a grande maioria, né, da composição de algodão, ela dá uma laciadinha. Adorei, principalmente pra usar com peças em tons mais claros. Segundo look, gente, olha essa calça jeans, que maravilhosa. É outra calça, assim, que eu fiquei de queixo caindo. Vou começar falando sobre esse cropped de gola alta, que é um basiquinho, gente, um cropped com caneladinho, manguinha cavada, composição 72% viscose e 28% poliamida. Textura bem gostosinha, o toque do tecido bem gostoso, macio. É um cropped um pouco mais alongado, ele fica um dedinho, assim, acima do umbigo. Tem essa gola alta, que eu acho super charme pra você usar agora na primavera. E essa calça jeans, gente, foi o meu segundo xodó. Eu amei como ela vestiu bem. Ela é um jeans de tecido um pouco mais rígido, tem a cintura alta, o fecho é frontal por botão e a composição é 100% algodão. A lavagem dela é uma lavagem super clássica também, ela não é nem tão clara e nem tão escura. Um jeans que você consegue compor com várias peças de roupas, várias tonalidades. Joguei agora por cima, gente, esse blazer rosa. Rosa, gente, esse rosa chiclete veio com tudo agora no verão. Vai usar muito esse tom. E eu trouxe esse blazer, gente, porque eu achei ele muito bonito. Achei que veste super bem. Composição 74% poliéster, 19% viscose e 7% elastano. É um blazer caro, mas eu sempre comento aqui que blazer da Zara, até mesmo o da Renner, gente, que tem vindo bem estruturado, são investimentos. São peças que você vai usar por muitos anos se você souber lavar, se você souber cuidar. Olha que blazer maravilhoso, super acenturadinho. Tem um ganchinho ali, se você quiser fechar ele, deixar ele um pouco mais acenturado. Então, maravilhoso. Trouxe agora, gente, a calça rosa, que faz conjuntinho com blazer. Não coloquei os dois juntos, porque me dá aflição. Tudo rosa. Eu não curto, tá? Mas quem gosta, sem problemas. Coloquei aí essa calça rosa com esse cinto. É uma calça super clássica, né, da Zara. Gostei bastante desse tom na parte de baixo, porque não marcou minha celulite. Essa calça na cor bege marca celulite e a rosa não. Gostei muito. A composição da calça, 74% poliéster, 19% viscose e 7% elastano. Ela é cintura alta, com cinto forrado, do mesmo tom da calça. Tem bolsas funcionais. É uma calça que veste muito bem. Peguei ela no tamanho M e vestiu perfeitamente, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. Não ficou marcando. Eu amei a modelagem dessa calça. Próximo lookinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Vou começar falando sobre esse crop de rosa acetinado. Estão de rosa pink. É um top curto, com decote mais fluido e alças mais fininhas. Composição 98% viscose e 2% elastano. Ele é super lindinho. Rosa, como eu comentei, vem com tudo agora no verão. Então vocês podem apostar. Para compor, eu coloquei essa saia estampada, linda. Remete muito às estampas dos anos 70, 80. Gostei muito. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas está escrito love na saia. Como está meio bagunçadinho e tem essa mistura de cores de laranja, azul, lilás, fica meio confuso. Mas está escrito love em toda saia. Achei bem bonitinha também. Composição 89% poliéster e 11% elastano. Peguei ela no tamanho M. Vestiu muito bem. Tem um zíper oculto ali na cintura para ajudar você a vestir. Gostei também desse detalhe, dessa fenda que faz ali na parte da frente. Parece ser um short saia, mas não. É uma saia. Próxima peça, gente. Esse vestido. Gente, esse vestido eu quase comprei ele. Eu só não comprei ele porque ele é meio safadinho. Você levanta o braço, parece que você vai ficar pelada. Mas ele é maravilhoso, ele é super confortável. Para usar ele com tênis, super lindo. É um tênis... Um tênis não, gente. Um vestido. Gola redonda com manga curta. Tem esses bolsos falsos na frente com aba e botão metálico. Composição 95% poliéster e 5% elastano. Tem um toque meio aveludadinho, tá? Lindo, gente. Gostei. E o preço também, eu achei um preço muito bom. Não é um vestido transparente, mas... E também não é um vestido para você usar no calorzão, tá? Eu usaria na primavera, em dias mais fresquinhos. Ó, eu estou mostrando para vocês. Levantei o braço, já era. Apaguei calcinha. Enfim. Gente, agora olha essa jaqueta. Essa é a jaqueta que eu estou apresentando, né? A introdução desse vídeo para vocês. Não resisti. Eu comprei porque há muito tempo eu estou em busca, né? De uma jaqueta jeans que me veste bem. Que fica com um caimento mais ajustado, acenturado. E eu queria uma jaqueta um pouco mais curta. Achei na Zara. O preço dela, aqui na... Eu não consegui colocar na tela, mas é R$279,90. É uma jaqueta bem bonita. 100% algodão também. A lavagem mais clarinha. Que faz muito o meu estilo. É o jeito que eu estava buscando. Gostei muito. Lembrando que todos os links, gente, estarão aqui no box de descrição. Mais um look que eu trouxe aqui para vocês, mais voltado, né? Para aqueles dias mais frios. Trouxe para vocês esse tricô pink que está um charme. Com preço muito bom também. Pela qualidade, pelo toque. Um toque muito macio, muito gostoso. Composição 50% viscose, 49% poliéster e 1% elastano. É um suéter com gola alta, manga mais comprida. E ele tem esse mood um pouco mais amplo, tá, gente? Eu peguei ele no tamanho P, mas mesmo que eu pegasse o... Aliás, peguei no M. Mesmo que eu pegasse o P, ele ia ficar um pouco mais larguinho. Na parte de baixo, eu peguei essa calça verde lima também, que eu fiquei encantada. Só que eu peguei no tamanho errado, gente. Eu peguei ela no G. É uma calça com a cintura média, tá? Ela não é cintura alta. Mas eu achei que ela vestiu tão bem, um tecido tão bom, que não marca absolutamente nada. Não marca culote, não marca celulite. Achei que veste muito bem. A composição da calça, 68% poliéster, 29% viscose e 3% elastano. Ela tem essa costura na vertical que dá a sensação, né, de que você tem as pernas um pouco mais longas, né? Dá essa sensação de... Como é que fala, gente? De alongar mesmo, né? Mais um look que eu amei. Eu não gostei, gente, esse look todo branco, tá? Eu faria composições diferentes. Mas as peças separadas, eu fiquei assim, apaixonada. Começando por essa blusa branca, com esse decote solto. Nossa, essa daí também é mais uma peça que eu quase levei pra casa. É um top curto, com decote mais fluido. Tem essas alças mais largas, então pra quem tem bastante busto, dá uma disfarçada. E a composição é 100% poliéster. Tem um toque muito gostoso, tá? O tamanho dele é P, mas eu achei que a modelagem é um pouco grande, tá? Pra compor, eu peguei esses shorts em alfaiataria. No site, gente, tá como marfim a cor, tá? Não tá nem como branco, nem como off-white. Mas tá bem próximo do branco. Composição dos shorts, 71% poliéster, 22% viscose e 7% elastano. É um short que pra quem tá em busca de algo que não marca tanto, porque o branco ele é um pouco ingrato. Ele marca celulite, marca tudo e mais um pouco. Eu achei uma excelente opção, porque é um crepezinho, mais grossinho, dá uma disfarçada. Gostei, achei que vestiu muito bem. E esses botões dourados, eu amo. E pra finalizar, gente, trouxe esse vestido com essa estampa, mais estilo dos anos 70. Bem bonitão, gostei bastante. Pra usar, gente, com uma botinha, com um couturno, com sandalinha como eu tô usando e até com tênis, viu? É um vestido com gola redonda, manga comprida, tem esses detalhes de babados. Tem aquele fogo que eu mostrei pra vocês no interior. E o fecho, gente, é nas costas com abertura de botão. Composição do tecido 100% poliéster. Fica aí mais uma opção. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse provador. Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, que aqui tem vídeo toda semana. Muita novidade de provador das fast fashion. E temos looks reais também aqui toda semana. Sempre muito atualizadinho, com muita dica de moda. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.